Pessoal, o seguinte, comprei 30 Cortex aqui pra vocês, então os próximos 30 vídeos vai ter sorteio de uma Cortex todo vídeo, beleza? E cada vídeo vai ter uma hashtag que vai estar aparecendo na tela aí pra você estar participando, só colocar a hashtag aí que tá aparecendo na tela pra participar nos comentários, beleza? Top demais, cara, é uma USP muito bonita, são 30 delas aí e alguns vídeos ainda vão ter sorteio extras, gift cards também, além das Cortex. Então, boa sorte a todos aí nesse sorteio totalmente gratuito de vídeo, fora os diários, semanais e o top depósito e os brindes do código C4 no csgo.net. É isso. Valeu aí, pessoal, beleza? Ainda mais vídeo pessoal, lembrando a vocês, código C5 ativo aí, 35% de bônus, mas brindezão garantido, formulário na descrição, tem agora se checar formulário lá no Discord também. Tô com o pessoal aí, dá um oi, pessoal. Olá. Calve. E, mano, já começa aí, Luiz, dando uma calma aí. Boa, abre o bumbum aí, velho. Ixi. O bumbum case. Ixi. Abre ela. Ixi. Tá, pessoal, vamos abrir o bumbum do Luiz aqui, velho. Os caras levam por trás. Vamos abrir aqui quatro vezes o bumbum do Luiz, cadê? Tá em cima, Luiz. Tá vendo, né? Tá vendo, pessoal, o cara já chega desse jeito, velho. Ó, Imperatriz, toma. Só sei, você já foi cara, velho. A gente já tá bem, mas... É, pagou, pagou. Tá bom? É... 10 covert. Não, muito cara. Meu Deus, eu quero falar, cara. Abre três cores. Três... Não, cara! O cara quer repá aí de começo, velho. Ai, meu amigo, eu corrigi. Não, eu corrigi nada. Primeira palavra que vale. Entendi. Nossa senhora, o cara tem que perder 70 dólares, Cal, Oliver. Eu não fiz, não. Vixi. Não, de quem que foi a Cal? Pera aí, vocês estão na Cal. De quem que foi a Cal? O que que eu falei depois? O que que eu falei depois? Abre aí. A Brava. A Brava? E essa caixa de 68 dólares aqui, cara? Não tinha visto essa caixa ainda não. Não, aumentou de preço. Opa, Zirka. Opa, a Graven, eu acho que pagou. Nossa. Nossa, Oliver. Tá bom, foi melhor. De calzinha. De calzinha, hein, Oliver. E essa caixa aqui, cara? Essa caixa tem um porcentagem legal pra vir faca, só que o problema é o preço dela, né? Ah, mas... Ah, olha porque que ela é cara. Olha as duas skins. Olha as três skins. Olha as quatro skins que tem, né? Meu Deus. É 5, 6. Essa caixa, ela tem 32% de chance de profit, cara. É uma porcentagem alta pra caramba, véi. Isso. É, comparado às caixas do site, normalmente tem 20, no máximo 30 ali. É, vamos ver. Vamos fazer um vídeo dessa caixa aqui. Cara, 8 dólar. Fazer 8 dólar aqui e virar 40, vai. Já veio. Nossa. Olha. Recuperamos metade da caixa toda antes de perder. Não, recuperamos. Foi 70, né, que ele fez perder. A falta é recuperar do Oliver agora. Veio. Cara, começamos com 300, temos quanto? Não aceito sair um prejuízo aqui, véi. O R, total, tudo é nada. Não acalhei, Luiz. Upgradezinho de 50 pra 100. Que isso, cara? Você quer custar 50 dólar no upgrade, véi? 30, 30. Não. É de certeza. É de certeza. É a primeira palavra. É a primeira palavra, né? Vai, coloca aqui. Pega. Vai dar sorte. Bota aquela upzinha ali, vai. Alpe verde. Já veio. Pode fechar a aba e pode ir pro perfil já. Meu Deus do céu. Meu amigo. Vai, vai cá, Oliver. Não, vai cá, 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 vai cá. Tem caixa nova aí? Não, caixa nova tem todo dia. Não, onde é evento? Não. Não, abre, então, desce edição limitada aí. 10, Winter. Do meio, do meio. Aí. Ó, hip, tadão, que isso. Nada, eu peguei uma light no strike aí. A win 5x7. A win 5x7 é uma caixa boa. Oliver falou pra abrir todo o nosso saldo de win 5x7. Bora. É isso mesmo, né, Oliver? Vamos ver. Essa caixa aqui, pessoal, foi a única win até hoje que eu já gastei. Eu acho que se eu ganhei uma vez foi muito. Eu já gastei, tipo, uns 500 dólares nessa caixa e nunca peguei uma, né? Vamos ver a caixa do Oliver e a gente vai até o final dela. Quanto que vale a 5x7? 180. 130. 180. Ela vale menos que a M4 a um FPX stream e tem menos porcentagem. E o preço é praticamente a mesma coisa. Ó, Vinícius. Esse Léo só passa calma, velho. É, velho. Que isso. Misericórdia. É que pode, velho. É, pessoal, esse vídeo aqui é... Esses inscritos... Não tinha outro vídeo, esses inscritos querem me ripar, velho. É um pior que o outro passando calma, velho. Vamos que pode, velho. Tô fazendo a base, né? Já já eu deposito aí. Você já fez a base toda. Tá ligado. Não é possível, não. Essa... Aí. Esse começou o quê? Com 180, estamos com 180. Que prof, então. Tudo igual. Zero a zero. Aí vem mais um agora. Mano, na moral, de todas as unhas, essa daqui é pior, velho. Tem como não, velho. Mano. 180. Cara, eu tô no prejuízo. Cara, vamos pra finalizar aqui? Pra finalizar, pessoal, a gente vai sair com tudo ou nada aqui hoje. A gente começou com 300, né? Aí é só uma Dragon Lore. Tem outro não. Tudo ou nada aqui hoje a gente vai sair. 1. 34. E a última chance, eu vou até baixar um pouco, cara. A gente começou com 300, com um bônus, com 240 já pagaria. Então vamos 50 aqui, vai 1.000 de tudo, pra 240. Tá lá, pessoal. Pagou. Tá lá. No final, terminamos no Profit. Acima do bônus um pouquinho. Praticamente, aí, se fosse contar aí, seria o... Pô, pessoal, o cachorro tá chorando aqui. O cachorro tá sonhando aqui. Cara, é, terminamos no Profit de 24 dólares, acima do bônus, praticamente. É isso. Código C5. Dá um tchau aí, pessoal. Tá longo. Valeu, o formulário é na descrição. Pessoal, o seguinte, comprei 30 Cortex aqui pra vocês. Então, os próximos 30 vídeos vai ter sorteio de uma Cortex todo vídeo, beleza? E cada vídeo vai ter uma hashtag que vai estar aparecendo na tela aí pra você estar participando. Só colocar a hashtag aí que tá aparecendo na tela pra participar nos comentários, beleza? Top demais, cara. É uma USP muito bonita. São 30 delas aí. E alguns vídeos ainda vão ter sorteio extras, gift cards também, além das Cortex. Então, boa sorte a todos aí nesse sorteio totalmente gratuito de vídeo. Fora os diários, semanais e o top depósito e os brindes do código C4 no csgo.net. É isso.